Black Friday, como que você vai fazer pra comprar, aliás, não só na Black Friday, na vida, como que você vai fazer pra comprar sem cair em fraude? O meu desafio vai ser não fazer nenhum trocadilho nessa pauta, porque é fraude na Black Friday e eu vou conversar com o Fabro. Fabro, cadê você? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, prazer, tá aqui. Todo meu em te receber, agora com a conexão toda certinha, né? Sim, te discuto bem. Fabro, o seu sobrenome se pronuncia Stable? Sim. Fabro Stable é diretor executivo do ITS Rio de Janeiro, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, certo? Certíssimo. Ô Fabro, a gente tá usando como mote a Black Friday, mas são dicas para a vida, né? Sim. Pode continuar. Sim, acho que a Black Friday é o momento que você aprende a ter esse cuidado pra fazer duas compras online. Talvez a melhor notícia pras pessoas é usar o bom senso, que é bom ter quando você está na internet, e o proponso, que é quem você pode recorrer se alguma coisa derrata. Pois é, mas não existe aquela situação em que o seguinte, errei, errei por mim mesma, não tenho que ser feito, reginar aqui com prejuízo? Olha, mais ou menos, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor vai dizer, se você fez uma compra online, a partir do momento que você recebe, você tem sete dias pra se arrepender, não precisa justificar. Então, se comprou alguma coisa que se arrependeu depois, chega, você tem sete dias. Isso se for pela internet, se for presencial, aí é diferente, tem que ver os termos da promoção. Exato, mas é bom pensar antes de comprar pra não comprar no impulso, né, só porque estava lá. Exato. Então, peraí, Fábio, fiz uma compra hoje, eu tenho sete dias pra me arrepender. E se o produto já chegar na minha casa amanhã? A partir do momento que chega, você tem sete dias. Ah, quando chega na minha casa. E aí eu entro em contato, qual o primeiro passo? Vai no telefone da empresa, no serviço, no e-mail, e registra por escrito que você gostaria de desistir. Você vai ter que devolver a mercadoria, e aí eles vão ter um prazo pra te devolver o dinheiro. Mas, se comprou pela internet, você tem esse direito a desistência. E como é que fica o frete? O frete varia. Em geral, ele é pago pela empresa que te manda, mas não é obrigação dela estar com esse frete. Então, pode ter que, já que você fez uma compra soltada, você pode ter que pagar o frete. É bom olhar os termos ali da compra pra ver como é que é. Perfeito. Então, você já deu duas dicas aí preciosas. Primeiro, mande um e-mail ou um telefone para a empresa. Então, no momento da compra, eu tenho que me atentar se eu consigo localizar a maneira de entrar em contato com a empresa. Seja por telefone ou por e-mail. Isso é muito importante. Geralmente, empresas grandes, sérias, elas vão ter lá uma aba de chat, um WhatsApp, alguma coisa assim. Às vezes, a gente acha um preço muito atrativo na internet e é uma empresa que a gente não conhece. E aí, é bom não só verificar se tem CNPJ, se tem telefone, se tem contato, mas no Procon, em vários estados, tem lista de sites que não são confiados. Então, se é uma loja que você conhece, olha bem o telefone e guarda ali para entrar em contato. Se é uma loja nova, dá uma olhada no site do Procon. Outra dica preciosa que você mencionou é, antes de efetuar a compra, verificar a política de cancelamento e de devolução. Exatamente. Porque a lei vai dizer que você tem sete dias de presença, mas pode ser que você tenha um arrependimento maior, pode ser que você tenha regras específicas de frete, por exemplo. Ou pode ser que você esteja comprando produtos muito específicos. Sabe aquele que está na prateleira, aquele que está imposto? Às vezes, tem uma regrinha melhor ali. Olha, porque tudo isso tem que estar. Na dúvida, tira um print, salva, tira uma foto para ter certeza do que estava acordado. Ah, isso é uma ótima, viu? Você sabe que eu fiz compras... Com a pandemia, a gente passou a comprar mais, né? Pela internet. Muito bem. Fiz compras para aproveitar a Black Friday, mas faz um mês que eu fiz uma listinha dos produtos que eu queria para acompanhar o preço, para ver se realmente estava mais baixo. Em sites confiáveis, que eu vejo que diariamente ali tem uma manutenção. Então, assim, não é uma coisa estática que está lá para pegar trouxa, né? É, agora na Black Friday, o Procon, o Ministério Público do Procon em especial, ele faz uma campanha de fiscalização muito grande, que se chama de publicidade enganosa. Olha, compro só hoje pela metade do preço, mas ontem era esse preço, só mais ou menos vai ser esse preço. Isso é publicidade enganosa. Se por um acaso você for vítima disso, você pode denunciar essa contra, né? Possivelmente você vai poder desfazer ela. E principalmente o Procon aí pode agir, para que se a empresa faz isso muitas vezes, ela esteja comida. Ótimo. E vale a pena sempre usar na compra por cartão de crédito, usar cartão virtual, pagar com PIX. Na hora do pagamento, o que você acha mais seguro, caso eu venha a ter um problema no futuro? Então, de crédito ou débito, o ideal é você ter o virtual, aquele número que só funciona online, e você ter habilitado no seu celular ou seu e-mail o aviso de compra. Então, quando você compra, você já vê ali o valor certinho do que você está comprando e quanto você pagou. Se for pagar em PIX, é essencial olhar o nome CNPJ, CPF de quem você está pagando. Tem que bater com aquela pessoa que está te vendendo. Às vezes o nome não é igualzinho, porque é o nome da empresa, mas tem que ser muito próximo. Na dúvida, pega o telefone, entra no site e liga para confirmar. Ah, liga para confirmar. E aí, no cartão virtual, eu tenho duas opções. Eu tenho o cartão físico, eu tenho a opção de gerar o cartão virtual e tenho a opção de gerar o cartão virtual temporário. Muitas opções, muitos aplicativos também têm essa opção. É melhor ainda, significa, nesse dia aqui vai funcionar, ou para essa quantidade de compras vai funcionar. Se você está fazendo uma compra parcelada, às vezes é melhor não colocar um PIX PIRAS. Se não, mas que vem, você vai ter que colocar outro número lá. Mas se é uma compra vítima, uma parcela só, essa é uma ótima dica. Perfeito. Tem perguntas do pessoal de casa, Fábio? Eu vou lendo para você, tá bom? Lendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta é do Paulo. Como devo me atentar ao prazo de entrega da compra realizada? Paulo, você deve atentar ao prazo que te informa. Se falam, vai chegar dia tal, nesse dia tem que estar na sua casa. Então, muita atenção. Se, por um acaso, a razão de você ter feito aquela compra for o prazo, se ele não for entregue no prazo, você pode pedir indenização. Então, vamos supor que eu pedi bebida para uma festa. Ótimo. Tinha que chegar aquele dia antes. Não chegou, você pode pedir indenização. Mas quando comprar, presta atenção na data que ela tem que estar anunciada ali. Atrasou, liga para a empresa, entra em contato e formaliza de preferência por escrito. Que atrasou, que você está sendo prejudicado. Ô, Fábio. Então, vou pedir a bebida para uma festa. A bebida chegou, mas a festa era no sábado, a bebida chegou no domingo. Eu recebi a bebida. Eu tenho direito à indenização? Você tem direito à indenização, mas possivelmente você vai ter que procurar o Procon ou a justiça. Porque o que acontece é que você fez a compra com uma expectativa. O prazo faz parte da venda. Se eles não respeitaram e aquilo tornou inútil aquela sua compra, você tem direito à indenização, sim. Até porque em condomínio pode ser que fique perdido pelo condomínio, um funcionário do condomínio entregou numa outra unidade. De, né, cabem aí algumas discussões. Cabe só lembrando que vale a data que chega até você. Se você autorizou a portaria a receber, vale a data que chegou na portaria. Ah, tá. Tá. Então, se pode... Se eu autorizo a portaria a receber, é a data que chegou lá que vale. Se atrasou da portaria até a minha unidade, problema meu. Isso aí. Perfeito. Próxima pergunta da Ana Paula. Eu fiz uma compra na Black Friday. O valor final da compra é a metade do preço. Se o produto chegar e não estiver conforme o anúncio, tem o direito à troca? Olha, Ana Paula, a troca não é garantida, porque às vezes ele é um item que está ali num período promocional. Se você chegar e não estiver contente com o produto, você pode devolver. Né? Ou você... Isso sim. Agora, é importante que você não abra a embalagem, que você não danifique o produto. Tá. Alguns produtos perecíveis, por exemplo, eles até podem não ter a possibilidade de devolução, e aí devolução é dinheiro. Mas, em geral, você pode devolver sim. Tá. Mais uma. Patrícia, se eu comprar pela internet e precise fazer a troca, eu posso ir na loja física ou preciso fazer a troca na loja online? Patrícia, esse é o caso que a loja vai dizer que tem que ser pelo canal, mas a lei vai dizer que não interessa. A loja online e física é tudo a mesma loja, que é tudo o mesmo fornecedor. Então, você pode ir a qualquer lugar para fazer a troca. Eles, possivelmente, vão tentar dizer que vale aqui e vale ali. Mas, seu direito é. A loja é a loja, não interessa a loja. Mas, eles dificultam a vida da gente quando isso acontece, Fábio. Sim. Dificulta, você passa um carão... Ah, fel, ó. Às vezes, elas até dizem que, não, mas é que o online é uma empresa diferente, etc. Só que a lei, ela vai entender que fornecedor é aquele que te fornece o serviço para a sua finalidade. Então, na sua mente, na perspectiva do consumidor, é uma loja só. Então, a regra é, é uma loja só. Ô, Fábio, me corrija se eu estiver errada. Esse, essa questão que a Patrícia traz, me parece ser um bom exemplo da gente ter um pouco de bom senso, um jogo de cintura e informação. É que você chega sabendo quais são os seus direitos, mas ali, com jeito para tentar, porque, se não, emperra e aí, quem fica com prejuízo é quem comprou. Olha, uma busca rápida na internet vai te levar para bons sites que dão dicas de quais são os seus direitos. Se você quiser, toda loja tem que ter ali o código de defesa do consumidor impresso ali, se você quiser ver. Mas é um código legal, é difícil de você entender. Mas se está na dúvida, dá uma buscada na internet. Tem alguns institutos ótimos que trabalham com o consumidor, o IDEC é um deles. Sites do Procon são muito informativos, já vai no nido dos seus direitos. Ótimo. Tem mais uma pergunta da Sandra. Fiz uma compra com 30% de desconto. Vicky, no dia seguinte, ai que raiva, o mesmo produto estava com 50%. Tem o direito a ser ressarcida? Em regra, Sandra, você não tem direito, porque vale o momento ali que você fez a compra. A não ser que, claramente, aqueles 30% eram erros ou alguma coisa assim. Mas, no princípio, não. Nada impede de você entrar em contato com a loja, com a empresa, e pedir para eles, por conta própria, te darem ali um desconto, uma bonificação, um prédio grátis, alguma coisa. Mas, como regra, você não tem desconto a esse percentual que apareceu depois na promoção. Ô, Fábio, passei a comprar mais, né, por conta da pandemia e tal, e tomei gosto em compras online, que eu tinha um pouco de preconceito. Aí, eu comprei um sapato que chegou na minha casa depois que o prazo para troca, já estava com o prazo vencido. E eu entrei em contato com eles, eles falaram, olha, o prazo venceu. Falei, poxa vida, mas não dá para abrir uma exceção? Eles me responderam dizendo que sim, que dava para abrir uma exceção. Foram tão simpáticos, mas aí eu vi que o erro foi, o erro não, o desencontro foi dentro do meu condomínio, aí não achei justo, dei o sapato para uma amiga, mas eu acho que evoluiu muito essa relação entre a compra online e o consumidor. Não está mais, assim, aquela guerra que era, né? Olha, sites como o Reclame Aqui, Consumidor, o Goal do EBR, eles geram essa reputação online. E o consumidor, ele busca muitas vezes a loja antes de fazer uma compra. Sim. Então, se você tem muita reclamação lá, você já sabe que você vai vender menos. É um incentivo para que, se alguém te ligou com uma dúvida, se tiver algo que você passa a fazer, você já resolve. As lojas que já não serão online, que geralmente nem tem loja física, já estão com muitas regras melhores nisso, porque elas entendem que a reputação é tudo para ela. Então, tomando os devidos cuidados, então, é possível fazer compras online sem dor de cabeça? É possível. É muito bom. Tira foto com o celular, se você tem dúvida, se vão te mandar depois. Olha para quem você está pagando, olha os valores. Toma aquele cuidado de estar online. Mas é possível sim. Talvez o grande risco, risco, risco aqui, é que aparece aquele preço super bom. O desconto é incrível. Mas você nunca ouviu falar daquela loja. Então. Procura na internet se aquele link, o nome daquela loja é confiável. Tá. Essa é a dica mais preciosa de todas, né, Fabro? Conversei com o Fabro Stabel, que é diretor executivo do ITS Rio de Janeiro, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. O Instagram é ITS Rio de Janeiro, tudo junto. Arroba ITS Rio de Janeiro no Instagram. ITS Rio de Janeiro. Falamos do IDEC, o site do IDEC é IDEC.org? Você sabe de cabeça? IDEC.org, se eu não me engano. Instituto de Defesa do Consumidor. Tá, que é um site seríssimo, cheio de informações, né? Tem informação, tem muita informação gratuita, para quem quiser se filiar, ele tem uma redinha especial. Tem safra, tem consumidor, é muito bom mesmo. Tá, e o Procon, que aí, né, quase toda cidade tem o seu. Fabro, muito obrigada, muito obrigada. Até breve, estamos aqui sempre à disposição. Eu que agradeço. Até mais. A cara do Padre Fábio. Tchau, tchau.